às vezes contratar, beleza às vezes é uma etapa mas tem outro processo da pessoa ficar então às vezes aparece quando a gente está falando a gente tem emprego, vai contratar, aparece um monte de pessoas e aí ao longo do processo as pessoas arrumam desculpas e saem fora a gente já passou por várias situações e em um mês girou 4, 5 funcionários do posto mas também quando chegou a última foi a pessoa exatamente, então a gente tem esse processo de selecionar então se você bateu e viu que essa pessoa não serve não continua não continua, porque aí ela vai estar prejudicando o seu empreendimento vai estar ocupando ali o lugar de uma pessoa apta para aquele lugar e é preciso liberar espaço para que o novo chegue então se a pessoa ficar ali você ah, mas é porque é difícil ah, porque eu não encontro primeira coisa mudar o pensamento gente tem que mudar esse pensamento de que é difícil que eu não encontro porque quanto mais você pensa que é difícil mais difícil fica não é verdade? então assim vamos mudar esse pensamento é fácil é fácil eu vou encontrar uma pessoa eu encontro uma pessoa apta para o carro que eu preciso aqui e vou encontrar e vou encontrar assim ser positivo é importante a gente pensar positivo porque realmente é o que a gente atrai querendo ou não é e aí é o que a gente faz se eu ficar com uma pessoa ali que não está apta ela está ocupando o lugar ali ela está ocupando o lugar de uma pessoa que realmente está apta então a gente libera espaço a gente fica nós mesmos ficamos muito tempo fazendo serviço ali vários serviços mas a gente liberou espaço para que outra pessoa pudesse vir e até que chegou essa pessoa e chega então é só ter esse pensamento de que vai chegar e liberar o espaço e você mentalizar quais são as características da pessoa que você quer pensa nisso porque você atrai essa pessoa a pessoa